Você acha que alguma personagem nesse livro é anarco-capitalista? Anarco-capitalista? Eu não sei direito o que é ser anarco-capitalista. Mas sim ou não? Talvez a mãe dela? Talvez... não sei se a mãe... não sei se a mãe... eu acho a mãe tão coeril... Você acha que talvez a Valentina Vitória? Eu acho que a Valentina Vitória tem cara. A Valentina Vitória eu acho que ficaria mais de acordo com a ideia que eu tenho, né? Eu não sei direito o que é anarco-capitalista. Então você pode confirmar para os seus leitores? Eu acho que a Valentina Vitória tem alguma nuance do anarco-capitalismo. Obrigada, isso era muito importante para eu saber. É porque ela... ela tem uma atitude tão contraditória, né? Tão forte, né? No decorrer da história. Eu estou aqui em frente à Livraria Sebinho, um dos mais importantes espaços culturais de Brasília, na 406 Norte. Ela começou em 1985 como uma kitnet. E aqui estou entrevistando uma convidada muito especial. Stella Maris Rezende. Hoje eu estou aqui fazendo algo um pouco diferente com uma convidada muito, muito importante. A autora premiada Stella Maris Rezende. Ela ganhou vários prêmios, jabutis... o que é um jabuti? Ah, porque o jabuti é um animal que anda devagar, mas sabe o lugar certo de ele chegar e ele chega lá onde ele tem que chegar. Isso não explica o que é um jabuti. O jabuti é um prêmio da literatura que é importante. A gente tem que confiar que é importante, porque vocês não leem livros. Então, quantos jabutis você tem? Por enquanto, quatro. Olha só como é sua exibida. Por enquanto, quatro. Quatro jabutis? Quatro jabutis. Inclusive, o jabuti de o livro de ficção do ano. Você tem uma ideia geral de quantos prêmios você tem? Olha, eu acho que eu tenho já quase uns 50 prêmios. Por enquanto. Você não acha que você está meio atrevida, não? Esse é o meu ambiente de fala. Eu sei que eu estou te entrevistando, mas... Eu estou sentindo que meu status está sendo ameaçado. Quando que você começou a escrever? Olha, eu comecei a escrever mesmo, assim, antes dos oito anos, porque eu acho que escrever com a imaginação também é escrever. Eu não acho que conta. Você não acha que conta? Não, eu acho que você tem que escrever para escrever a definição da palavra, sabe? É, com código linguístico. Tudo que eu leio sobre autores e pessoas que querem virar autores na internet é que essas pessoas odeiam escrever. Você tem certeza que você é uma autora de verdade se você não odeia escrever? Você tem certeza? Beleza. Então, no seu livro, A Mocinha do Mercado Central, tem uma personagem, a Valentina Vitória, que ela conhece o significado de vários nomes. E isso é a coisa que faz a narrativa do livro acontecer. Ela conhece a mocinha do mercado central e ela vai explicando significados desses nomes e a mocinha decide que, ah, eu quero ter esse nome para eu poder ser esse tipo de pessoa, de acordo com o significado. Eu estou explicando seu livro certo? Exatamente isso. Ok, ótimo, porque memória não é boa. Enfim, você acha que se a Valentina Vitória me visse, qual o nome que ela daria para mim? Se a Valentina Vitória te visse, ela te chamaria de... Ah, esse nome aparece no livro. Ela te chamaria de Ubaldo. O que significa Ubaldo? Ubaldo é ousado, atrevido, corajoso. É a sua cara, narco, caputinho. Eu levei mais ou menos uns 10 anos para escrever este livro. Por quê? Porque eu fiquei reescrevendo, burilando, penteando as palavras, tirando algumas palavras assim do lodo, deixando que elas secassem, lavando essas palavras, deixando que elas secassem ao sol, para que elas ganhassem vida nova. Isso é fazer literatura. Eu sei que tem muitos jovens que só lê literatura de massa, literatura estrangeira, mas a nossa literatura brasileira tem muita qualidade artística. Está vendo? Ela está falando contra Harry Potter, eu concordo. Não estão falando contra o Harry Potter. Eu estou falando contra Harry Potter. Outra pergunta. Você acha que se o Lula lesse a mocia do Mercado Central, ele ia gostar? Muita gente fala que chora naquela cena, né? E que a gente não vai contar que cena é essa, para as pessoas ficarem com vontade de ler o livro. Há muita gente que chora naquela cena, em que ela toma uma atitude, eu diria, no mínimo machista também. É, eu não chorei, eu não choro. Você não chora, narco, caputinho? Nunca. Inclusive, a personagem vem para onde nós estamos, Brasília. Ela vem, ou isso é a parte que ela sonha? Ela vem para Brasília de ver? Eu acho que o leitor é que decide. Ah. Eu acho que o leitor, cada leitor faz a sua leitura. Eu acho que isso é preguiça, descrever a sua história. Preguiça. Você nunca teve uma controvérsia, assim, ninguém nunca inventou nada que você fez de errado, não. Se alguém fez alguma coisa de errado? Não, se alguém inventou algo e disse que você fez, ou se teve alguma controvérsia. Teve uma vez que apareceu do nada, assim, uma notícia de que eu tinha parado de escrever, e são uns 10 anos, mais ou menos, que eu tinha parado de escrever, que agora eu só fazia pão de queijo. Eu achei isso super engraçado. Teve gente que chegou para você e falou, ah, não, você parou de escrever. É, Estela, por que você parou de escrever? Foi. Gente, me ligou. Estela, o que está acontecendo? Algum problema? É, porque estão falando que você parou de escrever, que você agora está fazendo pão de queijo. Como assim? Eu acho que eu ficaria muito feliz se alguém inventasse uma notícia falsa que eu parei de fazer vídeos para fazer pão de queijo. Isso ia me deixar feliz. Uma das grandes dificuldades de se escrever no Brasil é o fato de que ainda não temos muitos leitores. Não é um país de muitos leitores. Principalmente se a escritora for mulher. Se ela for mulher e negra e pobre, mais difícil ainda. Você está dizendo que é mais fácil para mim escrever, que eu tenho mais facilidade na escrita, só porque eu não sou... Você está dizendo isso? Você está dizendo que para mim escrever é fácil? Não, não. Não estou dizendo que para você é fácil. Eu estou dizendo que para mulher, se ela for negra e se ela for pobre, é mais difícil ainda. Eu acho que para mim é mais difícil, especificamente para mim. Você acha que para você é mais difícil ainda? Para mim, é. Só para mim. É. Pode ter razão. Você pode ter razão. Só para mim, especificamente. Você pode ter razão. Ok, vamos voltar à entrevista. Anarco Cabritinho, eu repito que eu fiquei muito feliz em saber que você leu A Mocinha do Mercado Central. Aí eu quero saber qual foi a cena, qual foi a parte, o trecho de que você mais gostou. A parte em que acaba. O que significa o seu nome? O meu nome, Estela Mares. Ah! Vou aproveitar e dizer de um jeito que eu sempre falo quando eu converso com as crianças e os jovens. Posso? Posso. Nasci de Juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome, Estela Mares. Eu sou estrela do mar. Estrela do mar de Minas. Minas de mistérios. Montanhas de histórias para contar. É, faz sentido que Estela Mares significa estrela do mar. Eu não tinha pensado isso antes, mas faz sentido. Mas esse é o seu nome de verdade? Não é nome de artista, não? É nome de verdade. Eu sou Estela Mares. Olha só, deu sorte. As pessoas às vezes me perguntam assim, Estela Mares, você é dona do colégio Estela Mares? Ah. Porque tem um... Você é? Porque eu tenho um colégio. Muita gente perguntava para mim e de vez em quando eu falava que era, só de brincadeira, porque era tanta gente que perguntava. Na sua carreira de escritora, nessa jornada, a sua família te ajudou? Olha, meu pai, Mário Rezende da Silva e a minha mãe, Célia Rezende de Oliveira, me ajudaram muito. Papai cantava com uma voz muito bonita, muito afinada e a minha mãe era uma grande contadeira de histórias. Então eles me incentivavam muito. O papai comprava qualquer livro que eu quisesse ler. Ele ganhava pouco, era pobre, mas se eu falasse, papai, eu quero a coleção completa do Érico Beríssimo, por exemplo, né? O autor gaúcho maravilhoso. Aos poucos ele comprou a coleção completa, então eles me incentivaram muito. Quem não me incentivou muito foi um ex-marido. No dia que eu lancei meu primeiro livro de contos, olha, teve assim tanta gente para eu autografar, foi um sucesso. As televisões foram me entrevistar. Sabe o que ele me disse? Olha o machismo dele. Hoje você deu o primeiro passo para a nossa separação. Ele não suportou o sucesso ali, eu estar junto com várias pessoas. Eu acho que ele teve muita inveja de você ser uma girl boss. Você diria que você é gaslight gatekeep girl boss? O que é isso? Gaslight, sim ou não? Você diria que bate com o tipo de coisa? Você diria? Eu não sei o que você perguntou, não entendi. Se você é girl boss. Durante a pandemia eu tive uma experiência muito interessante. Eu tenho uma grande amiga, uma grande escritora, muito premiada, a Rosana Rios. Nós um dia conversamos sobre a nossa paixão pelas palavras desconhecidas. E pelo Facebook a gente planejou de escrever um livro a quatro mãos. Então durante a pandemia a gente realizou esse episódio. Eu acho que você não devia usar o Facebook. Não devia usar o Facebook? Não, eu não gosto. Pois é, mas eu ainda uso o Facebook. Não, mas eu não gosto. Eu sou antiga. Mas eu não gosto. Eu tenho o Instagram, mas tenho o Facebook também. É, mas você acha que você talvez devia... E tem o meu canal no YouTube, né? Meu canal A Fada das Palavras. Olha, eu tenho um canal. Eu sou moderna. A Fada das Palavras. Já tenho vários vídeos lá. É, quando eu vim pra essa entrevista eu achei que tinha uma grande chance de no meio você só levantar e ir embora. Eu acho que eu vou embora. Não, não vou embora não. Não vou não. Você se sente irritada pelos meus comentários e postura em geral nessa entrevista? Tem hora que eu tenho uma raivinha. Tem hora que dá uma raivinha de você. Que pergunta umas coisas, fala umas coisas. Mas assim, passa rápido. Porque eu acho você tão inteligente, tão interessante. Imagina ter essa calma. Eu acho que todo mundo aqui devia tentar ser mais como ela. Olha só. Zen, você medita? É, porque eu acho que é o meu jeito de ser professora também. Já lidei com todo tipo de aluno. Ah, você já teve que lidar com muitas pessoas como eu, né? É, já lidei com muito aluno rebelde, aluno atrevido, aluno reclamão. Todo tipo de aluno. Eu já lidei com vários tipos de aluno. E aluna e alune. Então, eu acho que... Ó, vovó progressista. Aí eu acho que é legal. É, tentem ser mais assim. Olha só. Ela está hidratada. Estou hidratada. Brilhante. Se você pudesse dar um conselho para os jovens de hoje. Um conselho para os jovens de hoje. Leiam mais, principalmente literatura. Vejam os vídeos do Anarco Cabritinho. São muito inteligentes, muito interessantes. Ensinam muita coisa de uma maneira divertida, engraçada, inovadora. Eu estou sentindo que tem algum tipo de viés nos conselhos que você está dando, mas pode continuar. E outra coisa importante. Se politizem mais. Viver é um ato político. Entendam mais o que é o Brasil. Sejam antirracistas, sejam antifascistas, antinazistas. Lutem por mais democracia, por mais liberdade, com responsabilidade. Sejam mais anárquicos, no melhor sentido da palavra. Porque tem gente que não entende bem o que isso significa. E é importante procurar saber o que isso realmente significa. Tenham mais consciência política. Entendam e queiram entender melhor este mundo. Este mundo é barra, é complicado, é difícil. E quem lê mais, quem tem mais consciência política, tem mais chances de saber lutar. Por um mundo mais justo, mais amoroso, mais feliz. Mais humano. Quando eu falo que ele é um objeto mágico, é porque quando você pega um livro, você não sabe o que vai sair dele. Não é como um fogão que você aperta e você sabe que vai acender ali a chama, o fogo, e você vai fazer a comida. O livro não. O livro te surpreende. Ele tem coisas... O livro de literatura, logicamente. Ele tem coisas que vão puxar o seu tapete, que vão revirar a sua casa. Por isso ele é um objeto mágico. Você não é mais a mesma pessoa depois que você lê um bom livro de literatura. Muito bem falado. Eu não estava prestando atenção, mas bem falado. Bem falado. Então, essa foi a minha entrevista com a renomada e premiada autora, Estela Mares Rezende. Esse é seu nome, né? Estela Mares Rezende. Lembrei do nome, olha só que legal. Leiam os livros. Ler é bom. Leiam os livros. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar um like, se inscrever e se inscrever ao canal da Fada das Palavras, Estela Mares Rezende. E muito obrigado aos meus apoiadores. Até a próxima. Até a próxima. E aí